Desde o ano passado, nós aumentamos o valor do Feijão no Fogo graças a um planejamento feito tanto pela Secretaria de Finanças como também pela Secretaria de Promoção Social. Aproveitar a oportunidade de agradecer a nossa secretária, Priscila Dourado, em seu nome, comentar a todos os servidores da Secretaria de Promoção Social e também do CRAS, que tem sido fundamentais no atendimento à população mais carente do nosso município. E o projeto de reajuste do programa Feijão no Fogo iniciou desde 2014, aliás, sem reajuste, desde 2014. No ano passado, nós reajustamos e ainda foi possível criar o 13º do Feijão no Fogo, que é pago no mês que comemora o Dia das Mães, que é no mês de maio. Então, agora, nesta sexta-feira, amanhã, já estará nas contas de todos os beneficiários do programa Feijão no Fogo o pagamento referente ao mês de abril, bem como o 13º salário, o 13º do Feijão no Fogo, que é pago no mês de maio. Então, nós já antecipamos o 13º, estamos pagando junto com o pagamento referente de abril, até para evitar essas aglomerações, de ter que duas vezes no mês, lá no banco, efetuar o saque do dinheiro. Então, nós já estamos pagando tudo junto e pedir às pessoas que evitem essas aglomerações, vão aos bancos, aos poucos, justamente para evitar, tomando essas medidas de precaução, evitamos a proliferação desse vírus. Então, eu quero dirigir e dizer a você, beneficiário, do programa Feijão no Fogo. A partir de amanhã, estará na conta de vocês o pagamento e também o 13º Feijão no Fogo, que, sem sombra de dúvida, vem aí reforçar nesse momento de pandemia, nesse momento de arrocho que todos estão vivendo, venha aí poder passar um mês mais aliviado, ajudar a comprar os mantimentos, ajudar a comprar os alimentos e levar para dentro das suas casas. Então, a partir de amanhã, já estará acreditado na conta de vocês o pagamento, bem como o 13º do programa Feijão no Fogo. Aproveite também a oportunidade e desejar a todas as mães de Alta Araguaia, Santa Rita e toda a região, um feliz Dia das Mães, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando constantemente todas vocês. Muito obrigado e feliz Dia das Mães.